Analise a constituição dos períodos a seguir. Então nós temos aqui os períodos sobre os tipos de orações presentes nos quatro períodos destacados. É incorreto afirmar. Então vamos lá. É incorreto afirmar. Há orações adjetivas restritivas? Então a gente já vai lendo, procurando observar. Oração adjetiva restritiva, orações adverbiais temporais e finais. Vamos lá. Adjetiva restritiva, adverbial temporal e final. Vamos lá. O varredor de rua que se preocupa em limpar, que se preocupa em alguma coisa, que se preocupa aqui, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ok. Em limpar o canal de escoamento de água de chuva. O auxiliar do mocharifado, o qual verifica alguma coisa, verifica se não há umidade, é assim, você já sabe, já vi, duas orações adjetivas aí. Ok. Local destinado? Para colocar faixas de alimentos. Oração subordinada adverbial de finalidade. O médico cirurgião que confere as estruturas nos tecidos internos, antes de completar tal coisa, isso aqui é oração subordinada adjetiva restritiva. Antes de completar a cirurgia, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de infinitivo. Então já achamos aí, a de finalidade, a temporal e as adjetivas restritivas. A atendente do asilo que se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa após ir ao banheiro. Após ir ao banheiro, oração subordinada adverbial temporal, se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa, oração subordinada adjetiva restritiva. Certinho. Então aqui a gente bateu. Ok. Pediu aí, correto. Há orações reduzidas de gerúndio e de participio? Vamos voltar aqui. Reduzida de gerúndio e de participio? Ó, aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Beleza? Aqui é infinitivo. Aqui também infinitivo. 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 Nós não temos orações reduzidas de gerúndio ou de participio. Alternativa C é incorreta. Ok. Alternativa D. Há orações substantivas objetivas diretas? Oração substantiva objetiva direta. Verifique. Quem verifica, verifica algo. Verifica isso. Verifica se não há umidade no local destinado. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok. Preocupa-se com a limpeza. O médico cirurgião que confere as estruturas dos tecidos. Ok. Auxiliar que verifica se não há umidade no local destinado. Barredor de ruba que se preocupa em limpar o canal de escoamento da água de chuva. Bom, aqui só há um problema, tá? Há orações substantivas objetivas diretas? Só tem uma oração objetiva direta. Somente isso aqui. Concorda comigo? Só tem essa daqui como objetivo direto. Não há orações. Há uma oração. Só que eu tenho certeza que não tem aqui orações reduzidas de gerúndio nem de participio. Então eu tenho certeza que a alternativa C é a incorreta. Mas houve incorreção ao dizer que há orações substantivas objetivas diretas. Há orações substantivas. Por quê? Há mais de uma substantiva aqui. Porque o varredor de rua que se preocupa em limpar, aí nesse caso, em limpar o canal de escoamento de água de chuva, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo. Aí sim. Beleza? Aí tem oração substantiva. Orações substantivas objetivas. Aí eu tenho a direta e a indireta. Beleza? Então nesse caso, mas a gente já viu aí a mais incorreta alternativa C. Então nesse caso, mas a gente já viu aqui.